Com as dicas pra você programar o seu final de semana, roda o Cultura em Cena com a nossa Natália Carneiro. Mais uma sexta-feira pintando na área e claro que a sua agenda cultural tá chegando com as melhores dicas pro fim de semana. Tem literatura, teatro, música e um cinema especial. Então vem comigo que o Cultura em Cena já está no ar. Antes de tudo quero agradecer Você parceira e caminhar comigo Na arrepio Me deixa louca Ver seu namorado, moça Bom dia, hoje eu acordei Felizão da vida na paz Estamos no cinema do museu, isso mesmo. O Museu Geológico da Bahia tem um espaço dedicado à sétima arte. Um ambiente aconchegante, onde você pode conferir a programação diferenciada do circuito Sala de Arte. Domingo tem lançamento do livro Eu Não Gosto de Outras Histórias, da escritora Carla Chachineiros. Rufem os tambores, a degô da bala assombrada está de volta. Já nos palcos tem o retorno do espetáculo Coanza, do Senegal ao Curuzu, em curta temporada e trazendo novidades. Dona Leia também participa ações iniciais, como a minha queridíssima Majur e Tatal. Ai, estou com a cantoria em alta. No teatro Sesc Senac Pelourinho tem a apresentação do espetáculo de dança Janelas para Navegar Mundos, do Coletivo Tripé. E aí, que tal misturar música e sétima arte? Pois aqui no Cinema do Museu vai rolar o Cine Som Alcione. Primeiro vai ter exibição do documentário O Samba é Primo do Jazz, que conta a trajetória da cantora maranhense. Depois, tem show de Matilde e Charles, cantando os sucessos da Marrom. Hoje tem show em homenagem à banda Timbalada. A banda Me Siga, de um dos fundadores da Timbalada, o músico Cícero Menezes, se apresenta no Largo Tereza Batista, com entrada gratuita. E o coração está cheio de gratidão para poder derramar essas canções que marcaram, com certeza, uma geração. Domingo também tem Pôr do Sol com Jamil e quem faz o convite é Rafa Barreiro. Salve, salve minha galera da TVE, aqui é Rafa da banda Jamil. Eu estou passando para dar aquele recado, hein? Domingão, dia 10, o Jamil está na área. Dando pulinho na Princesa do Sertão, hoje tem show de Carol Pereir no Centro Cultural Sesc, Feira de Santana. O Sawip Weekend 2023 segue até amanhã no Complexo Hoteleiro Costa do Sawip, litoral baiano, com grandes atrações da cena musical baiana e nacional. Fala minha galera do TVE Revista, estou passando aqui para fazer um convite especial a vocês. Já está rolando nesse feriadão o Sawip Weekend e sexta-feira dia 8, Xandinho aqui. Vai estar junto com o Bel Marques, com o meu xará Xandiavião e com o meu xará Alexandre Peixe fazendo uma festa linda. E já começou a maior vaquejada do Brasil em Serrinha. Até domingo vão rolar grandes atrações musicais no Parque Maria do Carro. João Gomes, Léo Santana, Pablo, Nadison ou Ferinha e muito mais. O Cultura em Cina de hoje está chegando ao fim, mas antes eu queria saber. E aí, gostou das dicas de hoje? Já conhecia o cinema do museu? Não? Então essa é uma ótima oportunidade de você vir visitar, conhecer e aproveitar a sétima arte da melhor maneira possível. Segunda que vem eu estou de volta com muito mais dicas para você. A gente se vê. Tchau! E aí, rapaz, como é que tá? Como tá sua mãe? Como tá seu pai? Diga que eu mandei.